Paz seja convosco Alguma vez você já recebeu uma festa surpresa? Alguém preparou para você um aniversário? Existem pessoas que gostam dessas surpresas, outros não gostam. Isso porque o efeito da surpresa gera em nós diferentes sentimentos. Ao saber que vai ser surpreendido, é natural que o ser humano tente se preparar. Ou se você soubesse que um ladrão passaria na sua rua em determinado dia e hora, certamente você prestaria muito mais atenção ao portão da sua casa, à janela. Ou então você prepararia uma estratégia para que se o pior acontecesse. Foi exatamente isso que Jesus falou aos discípulos quando indagaram a Cristo sobre o fim dos tempos. O fim é algo curioso. Para todos nós, ele traz uma certa mensagem. Como será nos preparar para o fim? O que você acha que vai acontecer ou aconteceria se todos nós soubéssemos exatamente o dia e a hora que Jesus voltaria a essa terra? Conhecendo a nós mesmos, você não acha que teriam pessoas com um falso arrependimento? Ou pessoas falando, Jesus vai demorar um ano, cinco, dez? Vamos aproveitar a vida e no momento último a gente então se arrepende. Em Mateus, aqui no capítulo 24, nós vemos o verso 27, onde Jesus descreve como será a sua segunda vinda. E ele diz assim, Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Essa estratégia divina de não revelar o dia da sua volta é de extrema sabedoria. Automaticamente, só estarão preparadas as pessoas às quais esperam esse dia. Pessoas que se preparam, que sonharam, que acreditaram nele, sem saber exatamente o dia e a hora. Pessoas fiéis, que apesar do escuro, aguardaram a luz. E aqueles que choravam de tanta dor, aqueles que não viram e creram quando o planeta Terra finalmente chega ao seu fim, verão o Filho de Deus voltando com espanto. Por isso, ainda que não saibamos o dia nem a hora, eu e você devemos nos preparar a cada instante para receber o Senhor Jesus em glória e majestade. Estejamos atentos. O Rei vem vindo. Vamos orar? Pai querido, não permita que a volta de Jesus seja para nós uma surpresa, mas ajuda-nos, Pai, a fazer o devido preparo para te receber quando o Senhor voltar. Queremos receber de Tuas mãos a coroa de vida eterna. Queremos ir morar contigo na eternidade. Por isso, prepara o nosso coração para a Tua volta. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.